Música Fala ai galerinha, tudo bom com vocês? Tudo na paz, 10 com o game aqui na área Tô chegando aqui na área com essa coisa linda, maravilhosa Chamada Wildlands Que é o jogo novo, né? Tonglences Ghost Recon Wildlands Que é um puta de um jogaço Tô curtindo muito, muito mesmo ele O mapa é enorme, tem muita coisa pra fazer Já tem um tempinho, né? Que eu tô jogando Já tô no nível 20 Fiz algumas coisas, mas resolvi aqui trazer uma missão secundária pra vocês Não tô gravando as missões de história porque é muito gigante isso aqui, cara Eu vou mostrar, quer ver? Esse aqui é o mapa, né? Olha a quantidade de coisa que tem pra fazer Em cada uma dessas áreas aqui, você enfrenta um chefe Cada um deles tem um nível, né? A história do jogo, você tá na Bolívia E tem que destruir esse cara aqui É o Sueño Ele é um traficante poderoso E tem todos esses comparsas aqui do lado Então o que a gente precisa fazer É desestabilizar o cartel dele, né? Ou seja, pegar todo mundo, todos os ajudantes dele Pra poder enfrentar ele no final Então tem muita história pra rolar É muita coisa Essas duas áreas que estão vermelhinhas aqui Foram as áreas que eu já fiz Essa aqui é a área que eu tô concluindo agora Ainda tenho algumas coisinhas ou outras pra fazer Missão de história Eu não fiz muita coisa assim no jogo, né? Tô liberando o máximo que eu posso Pra poder minha personagem ficar um pouquinho mais forte E eu conseguir avançar na história, né? Nesse jogo aqui, você vai desbloqueando pontos de habilidade Pra poder ir melhorando o seu nível Tem a parte aqui de equipamentos Cada missão que você faz Às vezes você encontra caixas de equipamento Então você pega as paradas novas Você pode editar a sua personagem Cabeça, detalhes do corpo, roupa, acessório É muito foda, cara Você pode deixar o seu personagem do jeitinho que você quer Pra você curtir Resumidamente Eu vou colocar aqui uma missão secundária Vai ser essa aqui embaixo É a missão de você pegar um helicóptero Você vai roubar esse helicóptero aqui Pra galerinha que te ajuda Pra esses caras aqui, ó Todos eles são São ajudantes nossos, né? Você pode chegar aqui, ó Pedir pros rebeldes apoio Um monte de coisa É muito legal Eu vou de carro pra vocês verem como é que é Apertem os cílios O mapa E se eu conseguir chegar inteira lá, né? Porque eu dirijo E vão cair de bate-bate Mas eu vou aqui de carro E depois, né? Vou estar no helicóptero Aí vocês vão ver o jogo um pouquinho de cima Porque você pode dirigir tudo Nesse jogo aqui Aliás, tudo não Tem uns negócios de fazenda Trator, essas coisas que eu tentei dirigir E não deu Mas você pode dirigir moto Carro São os mais diversos, né? São vários tipos de carro Então é muito legal E tem um helicóptero, um avião Sai da frente, meu povo É assim As estradas são lotadas de pessoal, né? A galera tá andando Então você tem que tentar evitar Atropelar a galera, né? Mas é difícil Eu, então Saio atropelando geral Fica um radiozinho ligado Mas você pode desligar esse radio Se você quiser Não precisa, né? Você deixar o radio do jogo ligado Toda vez que você entra num veículo Com exceção da moto Claro, né? Mas se você entrar num veículo Ele liga o radio e começa a tocar Ou música Ou tem, como é que fala Entrevistas Da rádio Alguma coisa assim É bem legal Então vamos lá Muito lindo Beleza, estamos chegando aqui É, cheguei com estilo Troquei a picape Porque apareceu um comboio E eu caí na porrada com eles Detonei a picape Mas peguei outro Agora é hora da gente checar a área Se usa o drone Para poder checar toda a área Aqui do jogo Primeira coisa que você faz Toda a área que você vai aqui No wide Eles devem ser marcar Você sai marcando geral Ainda tem mais algum Que tá sem marcar Agora eu não sei aonde Ele tá aqui dentro da casa Não é certo que dá pra achar Peguei 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 Pode ser que seja dentro Daquela casa ali Ou essa aqui Ali achei um Foram 15 obras Foram 15 obras Preciso ir para uma posição melhor Sinto para uma posição melhor Entendido Alvo localizado Perdi meu alvo Alvo marcado Alvo perdido Já posso ir Você faz o reconhecimento Da área Tenta marcar todos os inimigos E sai matando Tem mais dois Para pegar aqui Um ali em cima E um ali em cima Entendido Vou para a posição Tentando achar a linha de visão Entendido Alvo marcado Alvo marcado Já posso atirar Quero ver para onde Que aquele três vai É Ali não é uma boa ideia Se os outros dois aqui Dá para pegar Peguei um Essa foi por pouco Essa foi por pouco Desativando o esquema Desativamos o esquema dos alarmes Agora é pegar esses caras aqui Aqui ó Ficar esses dois Deixa eu ver que mais Vamos ver para onde que eles vão também Aquele ali também Já posso ir Já posso ir Só controlando Pronto Pronto Daqui a pouco eu pego aqueles dois ali Sem que carregar Porque tem um tempinho de espera Vou pegar esses dois E vou subir Indo para a posição Deixa eu achar uma linha de visão Estou vendo o alvo Alvo localizado Agora não tenho nada na mira Peguei ele Fica quieta aí Rafa Vamos subir então Quase que o bote burro Fez merda Agora aqui Que é perigoso Fica quieta Eu vou tentar pegar esses dois aqui E agora é só subir aqui e usar pá Eu vou pilotar Podemos ir Está pertinho o ponto, às vezes a gente tem que ir mais longe Está logo ali embaixo Vou dar um rolezinho aqui Para vocês verem como é que está ligado o mapa É muito show, muito show mesmo Vou tentar não cair com ele, devagarzinho Os rebeldes já estão aqui, está só esperando a gente Então basicamente é isso daí Aqui no jogo você tem uma porção de missões secundárias Que são essas aqui que estão verdinho Esses pontinhos azuis aí tem para coletar E essas aqui, as amarelinhas São informações importantes Ou no caso a missão de história Essas informações importantes que levam A missão de história Mas basicamente As missões mesmo de história São essas aqui que tem uma Tipo uma seta para baixo Eu acho que eu devo trazer mais missões secundárias para vocês Eu mostrei como é que é o roubo do helicóptero Mas tem essa aqui que é para um comboio Tem essa outra aqui Que é para você pegar um inimigo e intimidar Dar um aviso, mandar um recado digamos assim Tem essa aqui que é explodir uma estação E você entra e faz uns esqueminhas no computador Lá é muito legal também essa daqui Para poder bloquear sinais Então tem um monte Tem vários tipos aqui diferentes Eu vou trazer uma de cada talvez Só para mostrar como é que funciona Como é que é E talvez traga mais para frente Mais alguma atualização Alguma coisa diferente do jogo Pelo menos assim eu espero Espero conseguir gravar um pouquinho mais Do Wide Lens para vocês Que é um jogo espetacular É muito bom mesmo Estou curtindo bastante jogar ele É muito foda As armas também são muito legais O visual do jogo ficou irado demais Mas esse é então galerinha Beijinho e até a próxima Bye bye